Que merda, cara Boa Boa, 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 agora foi Eu acho Acho Eita Filho da mãe, derruba tudo mesmo Findo forte, Nelson Fala, KR Tá desesperado hoje, cara KR tá desesperado Que isso, cara Como assim, meu mano Uh, desgrila Pior que eu vou ter que ir aqui, ó Uma paradinha aqui, ó É, aguenta aí, meu mano Aguenta aí, meu mano Nossa, velho Passou Deixa eu ver uma coisa aqui Caramba, eu iniciei a live pra fazer um teste aqui E ela Eu acho que ela ficou pública, mano Uh, cinco segundos Isso aí me quebra Geralmente não posso deixar ela aqui Calma aí, cara Eu tô sem chat ainda Uh É, lá dá Agora sim, ó Pra sempre Tá mal Maluco Tá pichuruta, birulei Tá pichuruta, birulei Bora E aí, doido Vai jogar hoje, cara? Opa 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 Oxi Que filumba É essa aqui Ah, tá Ué Eu tô com duas telas abertas Eu tô fazendo em dois lugares ao mesmo tempo, KR Eu quero pegar público na Twitch Porque provavelmente, cara Você vai entrar no Discord? Vai entrar no Discord, Zé? Ou não? Por que você tá aqui também? Eu tô em todo lugar, meu Pode começar, Kai Ou depois não vai jogar aquela Depois não vai jogar aquele Aquela ordem impetuosa, hein, cara? Vai por mim Vai por mim Calma aí que eu tô sem Tem chat no YouTube, velho Então eu vou abri-lo Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, mano Oi, mano Oi, prazer em tons de conhecer Não falar inglês, mano Não falar inglês, mano Proto português speak português Ok device is name ao e como é que eu vou ler e aí caraca eu vou ter que deixa eu deixa eu pôr no Google Tradutor aqui para ver o que ele tá falando traduz aí para mim cr miséria e do março do satamonte vai eu vou ter que pôr no Tradutor aqui não sei o que esse mano tá falando não vou entrar vou entrar DS vou entrar DS relaxe o humano tô sem chat no YouTube cara cai aqui que se o cara falou K.R. Caraca mano eu queria saber o que que ele falou mas eu não consigo ver e bora K.R. um minuto mano por favor por favor por favor animar Madge um minuto um minuto eu tô falando certo um minuto puta que merda velho Tome 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 vai da minha quebrada K.R. seu safado vai da minha quebrada K.R. seu safado o K.R. não gosta de ouro não é ó menino eu vou abrindo caixa para ganhar XP tá ligado nossa aquele baúzão azul de respeito hein toma tem cara com nós K.R. tem cara com nós K.R. fala tex fala tex calma aí ó seu otário é isso que você merece seu boca de pelo e ovo e aí tex como é que tá meu querido calma aí K.R. que eu tô abrindo discord aqui mano meu computador é lerdo pô queria saber o que aquele mano fez ô tex fala comigo tex seu cachorro eita bagaceira ai caramba ai caramba ai caramba minha sensibilidade louca o jogo ficou louco olha minha sensibilidade mano minha sensibilidade tá louca cara que merda é essa K.R. olha isso nossa o que que aconteceu com a sensibilidade do meu jogo olha isso nossa tá muito estranho minha sensibilidade tá maluca cara nossa o que que aconteceu com a sensibilidade do meu jogo meu Deus cara calma aí K.R. dá cover aí que eu tô nossa mano vou ter que ajustar a sensibilidade aqui ai caramba ai caramba nossa como o meu computador tá lerdo cara e o Zé Pai não é padrasto você tá em que sala K.R. fala aí Zé qual sala que você tá olha isso o jogo ficou maluco cara como assim mano oxe que loucura velho caramba caramba ô K.R. filho da mãe você tá em qual sala meu eu vou entrar na sala do Apex entra lá na sala do Apex ah meu Deus do céu tá bugando meu áudio board bosta ô meu coração não aguenta desse jeito aguenta aí meu nossa tá fogo hein mano esse computador meu tá todo zoado cara meu Deus do céu e aí e aí e aí a conexão em minuto com e aí 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 Positivo de entrada Caramba, vai Oxi Ai que feio do tamanho Ai, que bagaça Eu acho que agora foi Vai entrar no Discord, miserável Vai pro YouTube, mano Fica na Twitch não, doido O YouTube é mais importante Eu ganho no XP parado aí, ó Toma E agora E agora E agora Positivo de entrada Olha a espada do Lux com a Walker É, os caras aqui comigo, K.R. Ô Kai, isso é um merda mesmo, viu Filho da mãe E aí, Benção Bem-vindo, meu querido Como é que você está? Cara, não sei, cara O que tá acontecendo A minha sensibilidade tá toda zoada, cara Tá de boa, Benção Lógico que pode Qual que é o teu nick Qual que é teu nick mesmo, Benção Eu sempre esqueço, cara Eu não gravei teu nome ainda não no jogo Como que é teu nome mesmo no jogo? Eu acho que eu já tenho você adicionado, né Eu acho Ih, rapa Tem um merda aqui, ó Que bosta Tá, filho da mãe 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 Você tem adicionado, meu nick é... Tryhard É? Então tá bom, na próxima sentra Calma aí que eu vou pegar um carregador de celular aqui, rapidão Caraca, cheguei bem na hora que o Kai vai me salvar, hein Loucura, loucura, loucura Vou rir de novo, cara Nossa, fomos esmagados Fomos esmagados Eu já tô no Discord, KR Eu tô no... Eu tô na sala do Apex, pô Eu tô na sala do Apex Entra lá, entra lá, pô Entra lá, pô Ó, abaixa a live Abaixa a live, cara É que eu tinha olhado e não tinha... Porque você não tava aqui, velho Ó, agora seu microfone tá alto que só a bexiga Deixa eu arrumar aqui, pode deixar aqui que eu arrumo, tá? Não precisa de mexer, não Não mexer não, menino O que que você falou, KR? Que eu não consegui entender direito? É que eu tava na do Fortnite e eu não tinha visto isso aqui Ah, tá Ah, mano, eu tô usando a do Apex direto porque a primeira é mais fácil, né? O mano vai jogar com nós aí, o Benson Tem que upar 50 níveis pra ganhar o skin, velho Como é que é? Tem que upar 50 níveis de suspiro pra ganhar o skin de graça É nada Sério, pô Tem que fazer o quê? Upar 50 níveis Ah, tá, da roupa do abóbora, né? É Ah, ontem eu já upei, foi logo 5, cara É louco Eu upei 9 Eu upei, mas daquele jeito, né? Naquele bug do XP Eu também Você tá usando os bugs de XP lá? Não, eu tô entrando em mapa Qual mapa que você tá fazendo? Eu uso o mapa mó doido aí Então, bora Então, bora Eu já subi 14 níveis pra ganhar a skin Caraca, mano, os caras tá voando, velho Nos níveis Tô louco, velho Como assim? Você tá maluco, cara Eu completei o passe ontem, cara Completei meu passe ontem Caraca, na próxima temporada eu vou Se eu tiver com mais Se eu conseguir dropar um dinheirinho aqui no meu Fortnite Eu vou te dar uma skin da hora Você vai ver Eu vou conseguir um passe já Você já tá juntando? Não, mas eu quero te dar uma skin, não posso? Pode, cara Ah, então Não, não tô dando 100% de certeza Tô falando se eu conseguir catar um dinheirinho aqui Eu vou comprar uma skin pra você É sério, pra você É sério, não é caô, não Eu tô com um V-Bucks aqui Mas eu tô juntando Porque eu quero comprar uma skin, cara Eu tô esperando ela voltar, mano Ô, Ben, se você não tem Discord, não? Pra falar Discord, não? Lindão Ô, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo na Twitch no... Eu tô nas duas Eu tô na Twitch Eu tô fazendo na Twitch porque eu quero... Mais pra frente eu vou fazer só na Twitch, tá ligado? Não vou fazer mais no YouTube No YouTube eu vou fazer só... Fazer só... Só vídeo E live uma vez por semana no YouTube E a live toda normal assim Vai ser na Twitch Quanto tempo eu jogo? Cara, a primeira vez que eu joguei, Benção Eu tinha... Foi quando eu comprei um iPad Então eu tô um ano e meio com esse tablet E eu fiquei dois anos e meio com o iPad Então fazem quatro anos Quatro anos que eu jogo Fortnite Eu sempre joguei mobile Nunca joguei console, computador Nunca joguei Sempre joguei mobile Eu queria pegar um Tab S8 Eu gosto de mobile, cara Tipo assim, pra... Não é que eu gosto de mobile É que tipo assim Pra mim, mano Pra mim Eu quero... Como meu canal é de... É de mobile, entendeu? Não adianta eu... Focar em videogame Essas coisas, mano Vai cair aonde? Ah, pode marcar aí, pô Já caíram, já? Eu não Porque eu achei... Bora aí, bora aí Tô estorto Cadê, cadê? Tá aí, tá aí, tá onde? Tá, tô... Tô perto Eu tô perto Dá pra cair de boa Deserto aqui Deboa Deboa Deboeira Deboeira Meu tchau, velho Só vamos Pô, mano Eu queria que Fortnite fosse mais otimizado Ó, tem um cara caindo aí Perto do seu, KR Caiu aí dois, cara Eita, tem dois Eu vou cair aí pra te ajudar É três Corri Ah, então eu vou morrer Porque eu caí aqui, pô Matei aí Ai, 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 ai Tem mais um comigo Tem mais um comigo Tá miadão Deixando a vida Vem cair, vem cair Tá aqui Ai, caraca Vou morrer Matei um Deco Caiu, eu vou morrer, mano O cara tá na minha bota Você tá aqui Você tá aqui, cara Não clica Ai, vou morrer Eu tô do outro lado Ele tá de doze aqui em mim, ó Tô na vida Pega ele aí, cara Ele tá aí, ó Ah, não Tá, o Benson tá aqui comigo Ai, caraca Me ajuda, Benson Tomei Ai, tá miado o Benson Vem, 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 vem Aqui, ó Só dá uma Uh, garoto Salvo a pátria Caraca, moleque Levanteu aqui, doido Tem outro hílio Eu vou aqui pra Vou aqui pro escondido Aqui, ó Ih, chegou o cara Matei Boa O Benson tá me salvando Top Ô, o que que aquele cara Falou em inglês lá, mano Que eu não entendi nada Deixa eu ver What's your device's name? O que é device? Deixa eu olhar Do Google Tradutor O que é device? Device é aparelho? Será? Peraí, peraí Caraca Levanteu esse aparelho? Ah Ele falou Oi, tudo bem Falou nesse aparelho Ah, entendi Meu aparelho é um Ultra Megazord Factor Fulgen WTF, WTF Puta Ô, Caio Esse dia eu tava jogando Ordem Impetuosa, doido Quase que eu ganhei Filha da mãe Mano, muito difícil Ganhar Ordem Impetuosa, cara Como é que pode? Eu tô jogando Mas mesmo Tá jogando o que? De construção? Modo construção? Não Zero mesmo Construção não tem como não Mas você não joga no mouse teclado, pô Mas é difícil Porque não tem como Eu colocar as teclas que eu quero Ah, mano Serião? Uhum Achei uma sniper Belita de sniper Ô, tem um shield aqui Você tá com um shield aí? Tá bem, shield? Ó, tem um aqui, ó O sabre Ué, então Daí, cá Cadê? Você não tem sabre aí, né? Tem não Ai, que delícia De arma Caraca, eu preciso de Bala de AR, cara Foda merda Pô, tem cara aqui atirando em nós, hein? Pego Ah, que susto Pô, mas marcou no mapa Quando é aliado as marcas também? Katsune E aí, Katsune Ah, Katsune e o KR Vai parar de falar, não Só porque a Katsune chegou, né? Eu não, cara Ah, tá E aí, se for lá Tua cara no chão, prins Tá tudo bem aí, Katsune? Mano, você tem que ver o vídeo Que eu editei, véi De Fortnite, mano Vou soltar ele hoje e amanhã Mais provável amanhã Ô, mas tipo assim, ó Não sei se tem a ver Com o KR É... Eu tô com aquela... Eu tô jogando a do... Ô, o KR tá dando um oi pra você Ah, você tá falando no chat Por que você não fala com a sua voz? Ô, oi, Katsune É... É... Ô, oi, KR Eu gravei o vídeo lá Mas tipo, tá no... Naquela atualização do... Do Halloween, mano Não dá nada não, né? Não Caraca, ficou da hora a edição, mano Gostei Gostei do meu trabalho Fala a boca Eu vou te dominar, seu merda Vem cá, vagabundo O que significa Tryhard Tryhard é tipo Um jogador Ferradão Bom Uma parada assim Oxi Oxi, bicho feio Vem cá que eu vou te dominar Tá O famoso Mob que eu chutou Não, não bate em mim não, cara É isso É isso Pera, que é egregio Ô, caramba Ô, eu tenho que deixar ele cromar Ah, não Eu tenho que dominar É... Eu tenho que dominar Nas missões lá, mano Eu não lembro de quem que era Um animal cromado, mano No cromo, cara Mano, do nada Às vezes O meu dá um delay Delei no quê? No jogo? É, chatão Oxi, e o meu Que às vezes a sensibilidade Aumenta do nada Do nada, tá ligado? Ah, é psicopata? Tryhard? Tryhard é psicopata? É, eu achando de barulho Com o chatão mesmo Oxi, tem um baúzinho Por aqui, ó Mano, hoje Na moral A gente tem que ganhar Uma horda Horda impertuosa Ó, tem um Biricotico aqui, ó Vai de espada? Doido E aí, como você sabe Uou Matar esse bicho Na espadada, hein Roubei teu corpo Ah, tem outro aqui É que eu tô querendo Matar ele na espadada Fala, Vitor Ó o Vitão aí, ó Vitão Edits Ô, brabo E aí, Vitão Vai postar que dia, cara No teu canal lá, véi Fala pra nós aí Aê, bala de sniper Pô, eu tô com uma chave, mano Eu preciso de achar um baú Tem cara por aqui, Kair Puta, eu tô sendo caçado, Kair Meu Deus Vai, Linho Aqui, ó Olha os caras aqui, ó Deixa o cara aí Ah, derrupei dois de uma vez Eita bexiga Vai pra lá, miserável Ó lá, ó lá, ó É que o meu tá bugado aqui, pô Tomou sem? Não, Kair Brinca não, mano É dele Eu vou morrer Tem mais um? Caraca, que saraivada, meu garoto Me respeita Ó a chave Me respeitei Você tá zoado? Cadê sua... Cadê seu bagulho? Ô... Basin já pegou Vamos aí, vamos aí, Benção Vamos, vamos ressuscitar ele Ixi, carro vindo, carro vindo, Benção Bora, 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 bora Porque senão ele vai morrer Tá aqui perto o bagulho Cadê o negócio? Tá por aqui, não tá? Ó, o negocinho de... De curar De trazer de volta O cara tá me caçando Eu tô aqui bobeando Cadê, cadê? Ah, tá aqui, ó Espadinha judiada, hein Ó os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui, ó Não, sério, esse nome que eu escrevi É muito chato, velho Mano, os caras tá aqui Os caras tá aqui, Zé Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, caiu, mano Cadê o Katsune? Ah, o Katsune caiu Não, cai O Katsune, o Ty hard, caramba Agora eu tava lendo o chat Eu me confundi, foi todo, mano Ô, K.R., deixa os caras saí Não vai pra treta, não, Zé Pra poder ressuscitar nós, mano Os caras tá com espada, cuidado Ah, já era Nossa, velho Tá tomando tiro de todo lado Vai morrer Ô, Katsune, foi mal Eu li o chat e o cara começou a me matar Eu falei, ô, Katsune, me ajuda aqui Beleza, seus boots do caramba Eu só vi um, velho Ô, louco, tinha, era logo três O Benson chegou metendo bala nos caras Igual louco, cara Só tinha visto um O Benson é doidão, meu Foi pra cima dos caras Igual o doido, cara E o cara não morreu, velho Não morreu não, miserável Tá, mãe Bora, tô pronto Algum dia eu te dou Que o café Caraca Mal Poluída Aí, ó O Victor já mandou aquele cafezão, ó No chat Ô, ô, Victor Sei quem faz as edits aí Que eu sei Ô, mano Vou postar um vídeo aí de Fortnite Fiz uns edits aí Ué, quem saiu? Peraí, eu acho que eu Foi eu Não, foi você não Foi o Foi o Benson, mano Vai parar, Benson, de jogar, mano? Já vai regar Ah, bota o duplo aí, então Pra nós jogar, cara É eu que tô de líder? Ah, então Hein, ô, Victor Aí como você Manja dos Paranauê aí De edits Depois você vê meu vídeo lá E você comenta lá Pra ver se Ficou da hora a edição Eu tô aprendendo a editar, né? Detalhe Tô desenvolvendo um novo estilo De vídeo mobile Que eu nunca vi ninguém Fazer no YouTube Ah, ah, ah Peraí Deixa eu buscar água aqui Oxe, o Capitão O Capilute fechou a live E deixou o vídeo não disponível? Ele é doido, é Oh, vai me dar copyright Aê, ô, mula Isso é fora Eu parei de fazer edits Desde que eu fui banido Eu tava até fazendo um curso De editar vídeo Ah, mas só porque Você foi banido do jogo, pô Ih, cadê o carrezinho? Vou cair lá no final Vou esperar ele voltar, mano Mas você manja Dos edits Bom, vou cair no final aqui, ó Esperar o KR Animado com o quê? Eita doido Tá caindo o cara até Nossa, olha o tanto de negro Que tá caindo aqui Vou até ali Pô, né Eu já tava no final do mapa, mano Fiquei te esperando Mas aí não deu Tive que cair Caraca, o cara sumiu, cara O cara tava aqui do meu lado Sério Sério, eu quero pegar Mantenho meu Quero matar Ô, cadê tu? Tem cara comigo Eu tô aqui do teu lado Toma aqui Arma aqui, ó Mata pessoas Tem cara subindo Olha lá, o jogo dá umas bugadas Do nada, ó Eu não sei, cara Eu tenho que deixar Pra ele não bugar Eu tenho que deixar O gráfico tudo no talo, meu Nunca vi isso Lá tem um Ai caramba, KR Você caiu, né, KR Não, matei Ah, seu miserável Do marco Cara, eu preciso de shield Eu tô sem shield Tô na merda Pega aqui Não, acabei de achar um aqui Fica tranquilo Agora, agora Tipo assim Eu vou jogar Mano, eu gosto Eu não gosto de jogar uma coisa só Sempre gostei de jogar Ô, tem cara por aqui? É, cadê? Ô, esse cara tá atirando Da onde, cara? E eu sou igual Deixa eu procurar ele Pra matar ele Mentira Que eu achei a arma Que eu quero Qual é a arma? Aqui é infinita Ah, aquela douradinha? É Putz Ah, eborri Nossa, olha a minha vida, mano Cai no buraco aqui, véi Sem querer, mano Cara, esse jogo é biruta, mano Tem que deixar com o gráfico Nível hard aqui Pra ele poder rodar melhor Mano, nunca vi Normalmente o jogo é assim Você deixa Pra rodar melhor Deixa num nível menor Ô Arrumar a chave Não, mano Tipo assim Todos os jogos Que eu abaixo o gráfico Ele roda melhor Entendeu? O Fortnite não, cara Você diminui o gráfico Que ele roda pior Nunca vi isso Mó jogo doido Falta quanto tempo Para o seu canal Ter comercial? Então Ô Vitão Tá faltando 300 horas, cara 300 horas assistida Que eu já bati A monetização É Já bati o número de inscrito, né? Mano, me ajuda Tem um cara aqui Só que ele tá de negócio Cadê você? Cadê você? Você tá onde? Vem, vem Bora Eu te peguei Aí morreu no meio do caminho Então aí Falta 300 horas, cara Falta pouquinho Bora papar Bora papar Ah Coitada Coitada Opa Meu Velho Tem que humilhar Pobre Caraca, mano Eu quero minha arma É louco O que você tá fazendo aí? Peraí Que eu tô no Instagram Ah Tá no Instagram Bora pegar tudo Que a gente tem direito No caso Tudo Caraca, meu Se chegar 300 horas é pouco? É, pô Ô, Vitor Lógico que é O tanto de hora É 4 mil horas, pô Assistida Que tem que ter Ô, eu já fiz Eu já tô quase no final Já É 4 mil horas assistida Só que é assim Não é que é assim Tipo assim Não é que eu vou bater lá As 4 mil horas E já vou monetizar Entendeu? O que que acontece? Quando Quando bater minhas É, quando bater minhas 4 mil horas Aí o Aí o YouTube vai fazer o que? Aí ele vai analisar Meu canal Entendeu? Se vê que Muita de pobre Não vai deixar Aí ele vai analisar Meu canal Vai ver meu conteúdo Ver se eu Qual que é o tipo Do meu conteúdo Aí se eles Aprovar Beleza Aí começa a monetizar Mano Olha o tubarão Paramba Cai Ó A minha média De live É De 20 a 30 horas Assistida Por live Ô, K.R. Ó o gás doido Tá querendo matar quem? O tubarão, é? Tubarão Vou te ajudar Não, eu não tô matando não Depois eu ir Mas vai ter aqui na porta Ô, vambora, mano Ó o gás vindo Tem um carro ali, ó Já tô longe Puta, você é um merdinha, né? Você não me avisa Agora eu vou pegar Minha sniper Sinto muito Dane-se o gás Eu tô com duas armas Mano, eu não consigo pegar A bala da sniper Como assim, jogo? Eu tô com duas armas Douradas Uma azul e uma branca Nada Eu tendo só sniper Pra mim, já tô de boa Eita, como tá de boa Vou pegar o carro aqui Que eu tô na merda Nossa, Kai Eu tô sem vida, mano Eu vou morrer nesse gás, velho Tô vendo E agora, Giovana Vambora, meu povo Vai, Carl Sobe essa montanha logo Pelo amor de Deus, cara Mano, você não vai acreditar O que foi? Achou uma douradinha aqui pra você Achou o quê? Uma sniper? Eu já tô Dourada Eu tô com a sniper dourada, pô Aí, a mesma sniper, ó Oh my god Nossa, eu vou catar esse kit aqui Olha a minha vida Na verdade, vida Eu não tenho mais nessa vida Tô lascado, velho Não deixaram nada aqui pra nós Cara zoiudo, fala aí Não é isso Eita, ainda tá aqui, ó Fiquem aí Matei já Foi só na cabeça Só na cabeça Isso Não é ideia não, mano Só na cabeça Ah, ladrão Ah, nem peguei nada Pegou sim minhas balas Tô brincando, cara Pô, tem um carro aqui, ó Pô, eu consigo melhorar A minha sniper ainda Além de lendária Tem mais algum nível Não Ah A espada Ah, eu sei lá Ah, o bagulho de gosma também Ah, poxa vida, cara Que jogo triste Jogo pra minhas paradas Bora Entesta vídeo Cadê tu? Eu tô indo embora Só que tem carro Tem alguém de carro É eu, caramba Tô perto de você aqui, ó Bora Vem, vem E aí, seus otários Ai, caramba Foi mal É louco Não atira nele Não, ele vai arrebentar Nosso carro Já tentado Do caramba Ah, matar no gás Mas não dá Se não tivesse o gás Beleza Mostra o carrinho Tá judiado, hein Os caras metem o bala Nosso A arma deles Que eles dropam é boa? Quando mata eles Eu tô aqui Qual que é? A infinita lá Ah, a arma infinita Dourada, né Olha o lobão Quem tem Nossa, essa arma é horrível, cara Que você pegou Percebi Nossa, que arma bosta, mano Eu tenho Eu tenho dois filhos, pô Meu filho provavelmente Deve ter a idade de vocês Tudo aí Minha filha Meu filho Meu filho Minha filha é mais velha Que vocês Eu acho Quanto você tem Cr Eu tenho três Ah, tem a idade do meu filho Ah não Meu cachorrinho Meu cachorrinho, velho O que foi? Teu cachorro morreu O lobinho morreu Quase, né Você tá embaixo, K.R.? Na cidade aí? Sem querer eu cair Sem querer, querendo Olha eu aqui Do teu lado Ah não Meu lobinho O lobo? Tem um boss por aqui Caraca Você vai fazer 16 anos Vitão Caramba Bons tempos De quando eu tinha 16 anos Bons tempos Quando eu tinha Quando eu tinha 16 Pô, na minha época Eu não tinha vídeo Esses jogos assim não, cara E eu sempre gostei De jogo, tá ligado? Ó, ó esse cara ali Ih, tô preso Tô preso Tem que quebrar aqui O bagulho Que eu tô preso Você tem quantos anos? Eu tenho 38 anos Só um tiozinho Ai, cadê você, mano? Eu vim atrás Mano, você é Mó biruta, velho Você me abandona É igual O BRS mesmo Não tem jeito Olha lá Os caras Tão revivendo O cara aqui Doido Pera Pera que eu tô Indo matar Se eu não consigo Fazer nada Senhor Você não matou? Os caras ainda Não Os caras sumiram Derrubei um Fala pra outro Mano, eu vou morrer Matei o outro Tá vivo ainda? Tô, cara Claro Nunca vou morrer Sem licitativo Ah, imorrível Desde criança Eu sempre fui Apaixonado por jogo Cara Só pra você ter uma noção Eu jogava Mano, eu joguei Atari, velho Você tem noção Que é jogar Atari O início de tudo Tô vendo Eu tô indo aí Pro seu lado KR Tô subindo aí Pro teu lado Vem, vem, vem Que tem um cara aqui Cadê você? Tem três Ai, me lasquei Não, não, não Recua, caramba Recua Cadê os caras Que eu não tô vendo Cara comigo Vou morrer Morri Tá, poxa Esse cara grudou em mim, velho Você também me largou? Não te larguei nada, velho Eu tô aqui tretando Com o cara aqui Você sumiu? Foi morrível Morreu Então, né Ai, caramba Que você tinha que ficar longe, velho Jogou muito GTA San Andres Cadê você? Que eu não sei Os caras estão perto de você? Já vi, já Olha, eu vou Ai, cara Cadê o seu bagulho? Consegui pegar Eu vou viver Caraca Hoje o jogo tem física Os itens caem da montanha Cai, pô Ah, não, velho Conseguiu descendo Não Poxa, como não te reviveu? Você tá brincando, né? Não Ah, o gás, mano Vai, vai, vai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não vai dar, cara Que merda, cara Que merda Ah lá Não tem como Se eu for ali Eu vou morrer, mano Me perdoa, K.R Não consigo te salvar Cara, eu sou merda Eu furico Beleza Eu vou tomar Uma bala aqui Morro Ó, tem um cara aqui, ó Vindo Atrás de mim Aí, cai aí Tô pensando aí, ó Ainda ganhamos, mano E aí, Maurício Do Xbox Cloud, cara Ô, Maurício Eu joguei já, meu Na verdade, assim Eu acho muito bom Só que eu não consigo Me acostumar Com a sensibilidade dele, cara Você acredita nisso? Você chorou agora, hein, K.R. Toma, garotinho Caraca, mano No final Você joga no Xbox Cloud Ou, Maurício? Ai, cara Essa foi muito boa, mano Eu gostei, velho O cara moscando ali Ó, vacilão, mano Ó, vacilão do caramba Ai, que da hora, velho Que da hora Que da hora Então, Xbox Cloud Cara, eu acho que Eu acho que é bom, mano Eu acho bom Tanto que eu assinei O Xbox Cloud Deixa eu jogar com Eu tô com 500 V-Bucks Tá com 500 V-Bucks? Ia, 900 Só que eu vou comprar o carro Ou passe Você quer comprar o passe? 900 e... Não é o 950, não? É Porcaria Eu também não gosto Da Sense Então, cara Porque, tipo assim Eu tô acostumado a jogar aqui E, cara Eu jogo aqui, mano Eu acho melhor, sabe? Eu gosto de jogar No aplicativo Direto Eu prefiro, né Jogar no aplicativo Mas, tipo assim Não é ruim jogar A X-Cloud, mano Tanto que Eu assinei, sabe? O primeiro mês lá Que era 5 reais Meu, aquilo ali é um Aquilo ali Pra quem gosta de jogar É coisa maravilhosa, cara Eu joguei demais, velho O X-Cloud é muito bom, mano Foi uma coisa Que os caras tiraram da cartola Só que, cara Você pagar 45 pau por mês Pra poder Tipo, não tem tanto jogo Da hora assim, entendeu? Essa skin do gato Que tu tá usando Volta ou não volta? Como assim Volta ou não volta? Não entendi, Vitor O gato esquelético Esquelético Como aqui? Mas o que que tem O gato esquelético? Ele tá perguntando Se um dia vai voltar Ah, se ela volta? Ah, não sei Costuma voltar, né KR? É Ô, joguei o Forza 5 Ô, ô Sabe qual que eu jogava Pra caramba? Eu fiz até live É, ouviu Ô, como é que é o nome Do mano aqui, cara? Tô sem óculos Eu não enxergo nada Ô, Maurício É que eu tô fazendo live No YouTube também, cara Eu tô ao vivo No YouTube e na Twitch É No meu canal do YouTube Eu fiz muita live do Como é que chama, cara? Aquele jogo Que eu tava jogando lá, mano? O Battlefield Não Não era o Battlefield Aquele que é tipo O Senhor dos Anéis, mano Eu não lembro Deixa eu olhar Aqui no teu canal Calma aí Sombras de Mordor Lembrei Que é tipo O Senhor dos Anéis Meu Aquele jogo É sensacional, mano Mano Eu nem sabia Que era no No X-Cloud Aquilo Era tudo no X-Cloud, pô Nossa, delícia Ah, eu joguei Eu não joguei o Forza Não lembro que eu joguei Forza também Você quase que a gente sabia jogar Jogou por uns 30 minutos Não, mentira Joguei bastante até É que eu não sou muito fã De jogo de carro, mano E o Battlefield Ah, Battlefield Eu achei muito louco Mas é muito difícil, cara Eu não tenho habilidade suficiente Pra jogar esse jogo Você que não aguenta o trânsito Não é, pô É porque tipo assim, ó O KR Eu não jogo em controle Faz muitos anos O último O último videogame Que eu joguei no controle Foi o Xbox 360, cara E depois disso Eu só jogo mobile, mano Eu nunca mais joguei Tipo, jogo de controle Assim Aí é osso, cara Ó, se liga Eu coloco o gráfico no épico Ele não fica bugando, ó Ele trava menos Quando eu deixo no alto Ele tem mais FPS Só que ele trava mais Vai entender Joguei Forza O quê? Inside? Esse Inside é do quê, ô Maurício? Bora Cadê o VRS? Cadê aquele corninho? Você é louco? Tô viciado em Fortnite, mano Ah, porque Vem o pobre com nós, velho Você deixa trio de novo Ah, coloquei trio? Tá trio Puta Foi mal Vem o pobre aí com nós Não, mas pelo menos Tem um cara pra ajudar nós Tá bom Um é quando nós coloca Ah, vai cair todo mundo na mesma casa Eu vou ralar fora Vou ficar lute Só quero uma Eu não vou ficar luteando com vocês Não sou obrigado Ah, já tem cara aqui, ó É esse mendigo atirando aqui Rala aí, fora Caraca, ainda acho uma arma bosta ainda Oh, miserável Filho da manta Eita, eu tô tomando bola Feito Ai, não me atira Matei Ó, tem outro aqui, ó Eu vou matar na pancada, mano Vou morrer Morre não Quem morrer primeiro é Gui Nossa, tô tomando muita bala, Kair Eita, caí do lado do cara Tomei um na biromba Caramba Um dia eu vou jogar Fortnite também Eu acredito, Vitão Confio demais, mano Kair, tem costa Vem cá, ô NA Sua mula Me salva aqui, ô Fanzé do Agresti Vai Ah, ele tá por minha kill Meu da mãe Mano Bora O cara nem salva, mano Ele Eu vou deixar essa merda morrer Ele não salva Mentico Aê, molecote Preciso de arma Eu tava sem arma, pô Tava com aquela arma bosta lá Não dá pra fazer nada Ô, Vitor Você não tem computador, não? Tipo um computadorzinho simples Ah, tá doido De novo Pode, claro que pode Mano, esse cara vai ficar andando atrás de mim Papo sério Estou querendo achar uma arma aqui O cara fica andando atrás de mim Qual que é desse cara, mano? E aí, Benson Caraca, Benson Você sumiu, cara Você quitou da partida lá Não entendi nada Porra, aqui tinha um baú, hein, cara Cadê o baú daqui? Sai, cara Ô, maluco chato, mano Saco Pobre, velho Mano, cara Faz seu jogo, cara Que saco Eu desafio você a ligar a cal E chamar ele de pobre Eu não Pra que que eu vou fazer isso? Caraca, meu E eu não sei de cabeça não, pô Passa seu Passa seu nick aí, pô Que eu te adiciono Tem cara por aqui Quem caiu? Tô me curando Tô na merda Nem vou reviver Morreu Não, não, não Ajuda ele, pô Ajuda o cara Cê é louco Ele tá ajudando nós Faz isso com o cara, cara Você pegou a tag dele? Não Peguei O cara tá aí ainda? Ixi, lascou Cadê os caras? Cadê os caras? Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Matamos com esse um pobre Vamos salvar esse cara aqui Fui jogar com o meu amigo Ah, entendi Ele já quitou, Miguel Quem quitou? O cara Ah, que idiota Nós ia salvar ele Mó trouxa Mas é pouco Eu peguei ele Beleza, beleza Maurício Já te adiciono Já, meu querido Aguenta aí Aguenta aí Que eu já te adiciono Deixa só acabar essa daqui Pode ser, meu jovem Eu quero ver os caras do PC Vim jogar o X1 comigo No mobile Brinx Tô aqui, filho Bora Cadê tu? Eu tô aqui em cima Vai de carro? Vai sair fora de carro? Ah, não Tá safe, pô Não posso ficar lutando Pô, aquela sua arminha ridícula aqui, ó Eu já peguei Tô com manja Ô, louco Buganão, jogo Qual foi? Tá me tirando Pô, tá cheio dessas espadas Vai bater o gato Gato artilheiro Sambou de um lado Sambou do outro Não conseguiu acertar a bola Tocou pra ele mesmo Vai bater Bugou Não conseguiu Vai gato maluco Vai jogar pra fora Oxi Olha o gol Ó, vai Ó, vamos caçar uma treta aí, ô KR Na boa? Oi, Isa Boa noite A Isa ou é o Ivan? É o Ivan ou é a Isa? Boa noite A Isa também é lá do BRS Ah, Isa é do BRS? Ó Caraca, a galerinha do BRS Tá colando em peso, mano É, é muito difícil, mano Verdade Quem tá não? Que bloqueou aqui Mas eu libero Eu libero aqui o... O Y cutica aqui Bora pra treta, hein Bora Pega o carro aí, pô Vamos de carro Ah, meu Mano Vem cá Mata meu cachorro aqui, pô Ele tá sem energia aqui Cadê ele? Tá aqui Mata Mata aí, meu Pode matar Não dá Ah, pobre Pega o carro Vamos de carro Vamos de carro Vamos dar um rolê de carro Tem um carro aqui, ó Do nada Parece que ele tá sem energia, velho Que pobre Ai, caramba Eu vi o tubarão ali Eu pensei que era player, mano Olha O... Falou que ele tá sem energia E ele tá correndo atrás de a gente, velho Aí, tem cara aqui na frente, Caio Tem uns continentes Olha lá, lá embaixo Ela desce, Caio Mentira Mano, me ajuda aqui Antes que eu morra Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cara, eu me dei um tiro no ar Mano, cadê você, caramba Eu tô aqui embaixo, filho Por que que você desceu, doido? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Nunca mais Judia Do meu amiguinho Ah, mano Esse cachorro tá atirando Eu vou morrer Eu não consigo Eu não tô conseguindo te ajudar Agora eu consegui O meu celular Eu jogo num tablet Da Samsung Eu jogo num tablet da Samsung Tab S7 Bora, KR KR Você tá com o lobo aí, né? Trocar de carro Tô de lobo Então vai, tô indo embora Ah, droga Ah, por que eu saí do meu luxo? Luxo? Rapaz, se eu te contar como é que eu fiz pra arrumar isso aqui, meu amigo Tem cara aqui, tem cara aqui Vou morrer, KR Os caras me sapecou na bala Meu Deus Dei de frente com o squad Os caras me arrebentaram na bala Tô louco, velho Eu fui esmagado Eu vi A melhor rádio da minha, na minha opinião É a rádio além Ah, cara Eu não conheço muitas Ô, Maurício Tá bugado Esses negocinhos aí da live Eu tenho que arrumar de novo Pra poder sair na live o áudio É mó da hora Não, não pega Não pega, vai embora Vambora Não ligo não, pode deixar Eu quero vingança Não precisa de me salvar não Eu quero vingança Eu matei ele já Os caras que me matou? Matei A minha tag ficou no gás? Ficou Ah, não, vai embora Pode ir embora Eu morri por um Eu morri por um lobo Ficou me seguindo o mapa todo Ô, louco Como assim, mano? Eu sou bom nesse jogo? Eu sou cagado, eu acho Viu, mano? Ó, já tem outra dentro do lado Na esquerda Tô lá escado Putz, mano Pior que você não tá Você não tava com o lobo? Você matou teu lobo, foi? Não, eu morri sozinho No gás Ah, tá Ô, vamos jogar mais uma de Vamos jogar mais uma Sem consome depois Vamos uma ordem impetuosa aí Tentar Tentar bagaçar Ô, cara aí, doido Vai na espadada Vai na espadada Foi amassado na espadada Caraca Ô, vou adicionar um mano Pra jogar com nós aqui Vou adicionar você aqui Ô, Maurício 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 Caraca Tamo subindo aí, hein, mano Oxe Tá na partida, cara? Eu tô Como é que faz mesmo Pra adicionar Ah, caramba Esqueci, ó Adicionar amigos, né Deixa eu ver Não, beleza Mas eu te mando o convite E aí depois Na hora que você for jogar Você fala, pô Sem problema, não É... É com letra minúscula? Deixa eu só ver o nick dele aqui Não, no ar Ah, ou não Noa parece o nome do cara Do The Walking Dead, mano Seiscentas V-Bugs Eu consigo Eu consigo pegar um pouco De V-Bugs Minha doar pra você? Sei lá Everguard É isso mesmo? Noa Everguard Noa Everguard Eu acho que é isso mesmo, mano Eu acho que é isso mesmo Ué, cadê? 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 Ué, por que que não foi? Por que que eu não consegui achar ele? Oh, caramba Ué, por que que eu não consigo procurar ele? Eu também não consigo Ah, pá Esse aqui, ô Neverguard Acho que você escreveu errado, hein Maurício É o que que foi? Já vi esse Tio Sam Em outro lugar Oi, aí Tio Sam Fala Tio Sam Tem vaga, mano? Tem duas vagas, velho Por enquanto tem Eu acho que é esse aqui mesmo, né? Ele não falou nada Vou mandar convite Já mandei Quem que vai entrar aí pra jogar? Quem que vai entrar aí? Quem que é que tá falando agora aí? Eu só não Oi, fala aí, tio Cadê? Qual que é o seu nome no jogo mesmo? Esqueci, cara É Smoking Patress Ah, tá aqui, ó Já mandei convite Ó, bora Rock Rock, fala Rock Nascimento Hello, seu velho Pô, você tá com cara de BRS, velho Hello, seu velho Tá com cara de BRS Só acho Chegou, não? Não chegou, não, tio? Chegou, chegou, também Eu te chamei já, pô Isso, olha Deixa eu olhar a live aqui, rapidão Não entendi Só deixa eu olhar a live aqui, rapidão Caraca, tá muito ruim seu microfone Não tô conseguindo te entender, não Melhorou? Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Fala aí, fala aí agora É, parece que tá melhor Que às vezes dá umas falhadas Deixa eu ver a live aqui, rapidão Tá Ué, já aceitei Cadê o mano pra jogar aí O Noah River no Garden Chama Pronto aí, ó Agora não vai amassar Vamos jogar depois A Ordem Impetuosa, pô O Noah Manda o Maurício Entrando de squad Então, não sei se ele Acho que ele não tá na live Não tá na live, Maurício? Quer entrar no Discord não Pra gente poder falar? Aí, vai demorar muito Pra montar o PC Não falei que era o BRS? Vou comprar meu celular primeiro Esse trabalho não é de segunda a sexta Eu falei Eu falei Que era o BRS Eu conheço meu cria, rapaz Cê é louco Bora Esse cara aí tá sumido Ah, o quê? Esse cara tá aí sumido Esse cara de BRS O BRS tá tirando, pô Ele Os cara roubou o celular dele Ele abandonou nós Mal chegou E o Luan já tá Já tá gadeando Gadando Que? O cara tá gadando Isso aqui faz tempo, mano É o tóxico É o tóxico sim, ô Isa É o tóxico É o tóxico BRS Aí, vamos Vamos tentar Vamos tentar Depois pegar um ordem impetuosa Depois dá uma olhada No celular Que vou comprar LG V60 Ah, esse eu conheço Mentira Você vai importar da China BRS BRS Falta 300 horas 300 horas Pra bater as 4 mil horas, mano Nem acredita nisso Não, V60 eu conheço Pô Made in China Tô 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 voando na agonia, cara Vontade de Eu quero ver, né Porque, tipo assim Eu vou pegar o Eu vou bater a Eu vou bater as horas lá Ou BR Snapdragon 865 Aí, nós vai jogar Aí, ô O KR 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 Olha lá, agora Só porque o BRS Então ele para de falar Oi, oi, oi O BRS vai comprar um celular E vai Vai jogar Fortnite Todo mundo junto Olha que maravilha Um caia aqui, ó Caverna da Rave Bora Que isso, cara Olha isso Tu toma café Das duas Nem lembro Da kit É Cara, eu marquei Cai errado, né Fala sério Olha onde eu tô Olha que vacilo Eu fiquei olhando Puxar Tinha eu cair do outro lado Do mundo, mano Vai, daqui a pouco Eu vou aí Vou pegar uma arma Aqui Vou me meter o pé Daqui, velho E aí, BR Qual que vai ser Os joguinhos Que você vai jogar Nesse V8 aí Snapdragon 865 Roda tudo, hein Cara Roda Que roda Maravilhoso Aqui não tem nada Só tem 12 Lugar de pobre, velho Nossa Caio é pura revolta Só não gosta de pobre O sonho da vida dele É arrumar Uma web namorada Olha, Caio O velho tá te zoando, cara E aí, Caio Vai deixar Na boa Assim, na mão Porque ele é meu Ele é meu instrutor, cara Ah, então você é obrigado A aguentar Aquela Acalado, velho Fala aí Muitos tiros Ô, BR Mas você vai pegar quando? Esse aparelho aí Teu Ô, bucha É pra subir Eu tô indo é pro lado Do seis aí Daqui a pouco eu chego aí Nossa, velho O BR falar isso pra mim O meu meio tá a mão na cara dele E aí Nossa, aquele baúzinho Deliciosamente azul Uma arminha mítica Delícia Ó Vamos pegar aqui É, meu gago Tô Sai na mão idoso Que isso, cara Violência com idoso Da cadeia, viu Fica nessa daí Vai achando que é Que é assim, viu Você vai preso Você bater no tiozinho Denuncia ele, Miguel Eu denuncio Chegar na delegacia Tá batendo em Senhor de idade aqui Quanto ano você tem? Eu tenho E tem Quanto? E esse rapazinho Drogado de 25 Me bateu Vagabundo Exclude Ou GeForce Now O que? Pra poder jogar? Prefiro o Exclude Cara Eu nunca joguei Eu nunca Eu nunca joguei No GeForce Now Então Automaticamente Eu prefiro o Exclude Morri Só dá pra jogar Por uma hora de graça Ah, então Que vai a merda O GeForce Now Pô, não dá nem pra jogar Cara E não tem que pagar Quanto que é Quanto que é por mês? Sei lá É uns 10 pontos por mês Só isso? Só que tipo assim Mesmo É o mais barato Ela também tem limite Ah não Aí não compensa não O Exclude Você joga Infinitamente Mas também Você paga 50 conto por mês É 40 É 40 Eu achei caro Ah, mas tem bastante Jogo Vale muito a pena Não, sim Eu assinei aquele De De um mês Tá ligado? De 5 reais Aham Eu tava com ele Assinado Eu fiz live pra caramba Pô, eu tava jogando Aquele Caraca Eu falei o nome do jogo E já esqueci Já, velho O Sombras de Mordor Bala Jogo bala Eu tava louquinho Pra zerar Aí acabou, mano Meu GeForce Now Eu ia zerar em live Zerar Quando eu comecei A pegar a manha do jogo Aí acabou O bagulho O BRS tava acompanhando O Zé Ruel Da mãe Miguel Oba Era só você pegar E Fazer outra conta Da Microsoft Aí você ia pegar O Xcode Por 5 reais de novo Ah, mas aí eu não ia Continuar o jogo De onde eu tava, né? Aí você só botava Na sua conta Será que dá pra fazer isso? Tem como botar Na sua conta Pô, vocês estão Por onde, hein, mano? Tem cara que onde eu tô Caraca Eu tô mal longe De vocês, velho Peraí Quem é que tá falando? Smoke ou o Noah? É o Smoke É o Smoke 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 Mó vontade de banir alguém Ó o BRS já querendo fazer as maldades Maldade Ninguém tá mexendo Com você, cara Ele tem esquizofrenia Relaxe Já tomou Você vai ver de hoje? Eu guardo Guardo Agora Não, não capota não Carro miserável É, Isa O Tóxico Ele é mal mesmo Nossa, mentira Que o carro capotou Numa altura do campeonato Dessa Meu Deus do céu Putz, parece Parece o BRS Dirigindo, cara Que droga, mano Ah, não vai dar pra pegar O negócio do Smoke Eu acho Ele tava na onde, hein? Tava aqui na frente É, três caras Tô sem kit Mano, eu tô tão longe de vocês, cara Que vocês não fazem nem ideia Eu tô muito longe de vocês Pra falar a verdade Mano, eu roubo aqui Ah, mano Por que a maré inverteu Dessa bosta Dessa água, cara Que saco Porque dá pra me enxergar De boa na safe, mano A água foi o contrário Gravou Sai mais Nossa, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não acredito Que droga, cara Que droga Tem que ir lá um kit Eu não vou poder esperar Oh, vocês tão passando de carro por mim? Não vou só nem esperar, não Tô com muita pouca vida Miserável Eu nem vou conseguir chegar na safe Miserável Abandonou os amiguinhos Mentira 17 de vida Ainda bem que a água Tá me ajudando aqui, cara Que saco O Toxic é o BRS Eu chamo ele de BRS Porque eu sempre conheci ele como BRS Aí depois ele fez um canal Um canal de mongoloide com o Toxic Mas ele é o BRS Não se iluda Pô, mano, tem cara aqui, Zé Cadê tu? Ai Tô atirando em mim, droga Ai, meu coração Tem cara na sua frente Ele vai pra vala Tô em lanche do... Ele podia ter um sniper aqui, né, mano? Eu nesse jogo sem sniper não sou ninguém Toma Tem cara aí, Bé? Ô, K.R. Tem Tem gente tomando um morro Cadê? 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 Mano, eu vou morrer Ó o cara aqui, ó Matei Pega essa merda Pega essa merda Pega essa chave Opa Obrigado, Noah Obrigado, Noah Você é um cara gente boa mesmo Ah, o gás aqui, velho Eu vou ter que levar esse sprayzinho de cura aqui, ó Oxi, onde você vai, ô BRS? Você foi embora, você é gay, velho Na moral Você foi embora, você é só mais uma menininha enrustida Seu preconceito não, mas que você é, você é Eu não aceito LGBT Que isso, cara? Homofobia? Eu tenho muito orgulho Seu transfóbico Fascista, taxista, skatista, frentista, bicicletista Eu tô com muito orgulho Vou parar com essas besteiras, viu? Olha lá o cara aqui comigo O cara comigo Ó, Adriano, fala comigo Olha lá, o cara tá de sniper Ai, toma E drop essa sniper aí, co Vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar Vamos ruxar? Bora Eu batei um Vamos, Noah, vamos, Noah Olha o cara aqui embaixo Ai, meu Deus do céu Tomei na jabiraca, mano Matei Que isso, negrito? Eu já tô cara? Ai, mano, meu jogo bugou, velho Que droga Ah, desgramado de jogo bugador Miguel, tu é meu irmão Eu sou teu irmão? Como assim? Fala, Arthur Caraca, mano Meu jogo ficou travando, cara Na hora do pegar pra acabar, bicho Ainda não tem vida, mano Ah, eu sou muito ruim E aí, Arthur, como é que você tá, meu querido? Arthur Lanches Veio trazer um Salada aí pra nós Ô, sabe o que aconteceu, Arthur? Que ele foi no sábado, né? Acabou a luz aqui na minha casa Aí, tipo, a hora que voltou Era muito tarde Aí eu falei Ah, eu não vou voltar a fazer live, não, cara Não vou voltar a jogar, não Aí fiquei sem jogar, mano Alô? Ô, 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 Berson Tem que esperar agora, mano Porque os meninos acabou de entrar Eu jogo mais umas duas Aí você já entra na próxima Alguém dá uma vaga pra você Eu dou a vaga Não, mas vamos jogar mais, pô Jogar mais duas aí Eu vou jogar mais uma, pô Devo meter o pé Sério, é o mesmo, tio? Não, não Ah, pô, você nem jogou essa daqui, mano Você morreu rapidão Jogar mais Ainda é muito certo não, pô Jogar mais umas duas, pô Tá louco Toma, no meio da boca E do Satamotia Apexinho Eu tenho que fazer uma live de Apex Faz tempo que eu não jogo Apex Aquele dia que eu fui Tava mó animadão pra jogar A luz É, pô Acabou a luz aqui na minha casa, velho Eu tava com uma Quase não tinha nem dado uma hora de live A luz caiu Aí foi voltar mó tarde Aí eu falei Ah, não vou fazer mais Não vou fazer mais live Cadê o Benson? Vai querer jogar, Benson? Aguenta aí, aguenta aí Pô, vocês querem jogar a Ordem Impetuosa? Ou vocês querem jogar o normal mesmo? Você nem... Você tava longe das nossas tags, né, Kai? Tô Você não salvou a gente Eu ainda matei o cara que matou vocês Caraca, Benson Você tem nove anos só, cara Você é novão, mano Mentira É mentira, pô O quê? O Benson? Ó, costa, costa Ah, vai atirar em mim e vai correr Tem 12, não? Ah, Kai Ah, Kai Me orgulha Ihá Com o Tóxico Com o Tóxico O BRS é viciado Caramba, você é novão, hein, Benson? Que da hora, mano Faz tempo que eu não tenho nove anos, hein? Eu sou quase 30 anos mais velho que você Olha que diferença, hein? Quem que tá me atirando aqui, velho? O Mu O Walker Tem cara, bate você Tem cara pra todo lado aí O Kai tá lascado E os cara vai roxar igual o doido Corre, Kai Tem cara pra todo canto Ah, eu já morri mesmo Toma, garoto Toma, garoto Já era nosso squad Pra ativar lá Aê Subi nove nível Não entendi Vai botar pro lobby? Bora, bora pro lobby Bora de lobby Tenho nove anos e jogo profissionalmente Ah, para, vai Profissionalmente Aí você já tá forçando a barra, cara Caraca Ô, ô tio Essa skin aí Era uma das que eu queria, hein, mano Essa que você tá usando aí, pô Nossa, muito louco E a dourada? Você tem a versão dourada dela, pô? Essa que eu queria, pô Ah, você não pegou a dourada, não Mas tinha que fazer o quê Pra pegar a dourada? Acho que a dourada era fácil Ah, mano Ô, mas depois não saiu Pra comprar a dourada? Saiu um saque de verão dela Ah, entendi Tá pronto, Kai Bora? Nossa Eu dei a vaga pro Benson Ô Benson Entra aí, entra aí Entra aí pra jogar, então Deixa eu... Eu vou comer aqui Como é que eu te tiro Se você é o líder? Eu sou o líder? É Mentira O líder é você, McDonnell E por que que eu não consigo tirar ele? Ah, tá Agora sim Ah, o Benson vai entrar aí, ó Vamos esperar ele um bocadinho Ô, essa do... Do Nua aí Também é bem louca, mano Essa é do passe de agora, né? O Miserável já completou o passe Já tá nos níveis ferradão já, mano Que ele pegou essa skin aí A do John Wick Qual que é a do John Wick? O Telmo aqui O Telmo aqui Tô rasgado o terno dele Não tem pontos pra direito Mano Ó Também foi passe A única skin que eu queria pegar Desse passe aqui Era aquela do último nível Dessa munhezinha aranha aqui Adorada, tá ligado? Aham Nossa, é muito louca, mano Muito boa essa skin Dessa daqui eu já peguei tudo Eu queria, cara Você pegou todas? Não, eu queria, entendeu? Aham Toda agora tá no VB, né? Então, eu Eu faço o quê? Eu pego o passe Só depois que eu Praticamente completo ele inteirinho Porque como eu não jogo direto Eu jogo vários jogos Então tem um tempo Pra ficar ruxando no passe, entendeu? É que o meu foi o Chrome, entendeu? O Social Chrome Tem o quê? O Social Chrome do Fortnite Ah, tá Você assina? Aham Ah, então tá bom Aqui, ó Mas eu tô no último nível aqui Do passe Só faltam as moedas mesmo, né? Eu preciso de 39 moedas Eu tô com 24 Ah, logo, logo Ah, daqui a pouco eu termino Mas eu já peguei os VBucks tudo também A primeira coisa que eu pego É os VBucks Ah, tá certo Ó, uma coisa que eu pago mal Pau pro Fortnite É... Tá, entra aí Pode mandar Uma coisa que eu pago Pau pro Fortnite Que ele, pra mim Ele é a diferença Total dos outros jogos É que não tem roleta, mano Tipo, sai a skin Você vai lá Quero essa skin Você vai lá e compra Aquele preço e já era Cada 24 horas, né? É, mas muito bom, mano Os outros Tô comprando pra próxima vez Só eu tenho o passe-presso da vida também É, é Só você completar o passe, cara Você vai ter sempre Tá pronto aí, Benção Bora Só falta tu Essa do ninjim aí Eu tenho Do nua Bora Agora vai Ai, ai, ai Ai Agora Se os caras Fizessem um Tipo, sei lá, mano Um Fortnite Só focado no mobile Tipo, sem Cross-plataforma E fosse mais Tinha que ser mais otimizado também, né? Provavelmente o Fortnite Ia ser mais Ia ter mais gente pra jogar, mano Mobile É que é foco É, eu não entendi Provavelmente o mobile é o limite de FPS, cara É É não, pô O meu pega 60 Nossa Só que ele Só que ele Que que acontece? Ele cai muito, mano Ele dá muita queda de FPS, cara Porra Principalmente na hora que você tá no meio da série Você não viu ali? Eu tava tretando com o cara O jogo travava, mano Só que é assim, ó Igual aqui, ó Pra ele travar menos Eu tenho que colocar o gráfico no épico, velho Pra ele poder rodar melhor, você acredita? Eu não acredito nenhum Você tá ligado? Eu não consigo entender isso Você joga no computador, né? É Aí é top Deve ser mó da hora jogar no PC, mano Jogou Você tá jogando pra caramba, ô Viciadão, filho da mãe O carro tá viciadão, porra Só que eu tinha que fazer uma bagulha mais Sniper em 12, tá ligado? Aí o meu negócio é Sniper Se eu tiver o Sniperzinho na mão Eu tô feliz, cara Snipereta Snipereta é top E aí? Vamos pra onde? Parca aí Bom, vamos lá Vamos lá Sei lá, velho Aqui, ó Árvore da realidade Tem algum boss pra lá? Tem não, né? Acho que não Essa última Essa última Temporada Essa última Atualização que teve De Halloween Tava top, mano O jogo, hein? Fala, Sni Como é que você tá, lindão? Eu não cheguei a jogar Você tá brincando? Você não jogou, mano? Não Putz, tava muito bom, mano Os boss que os caras colocaram Tava muito bom Muito top Como é que você tá, Sni? É, ela mataram a árvore total É mesmo, hein? Não, a tendência é que ela vem ficando pior, né? Então Porque esses bagulhos de cromo Vai dominando ela Ela vai ficando cada vez mais zoada Torre torta Se diz por si só, né? Coitado Mano, é outra coisa que eu pago O maior pau no No forte O que você quer, meu amor? Carregador? Peraí, meu anjo Meu Deus do céu O Chiqui, que que é isso? Eu fui jogado pro alto O que foi, anjo? Calma aí, rapaziada Deixa eu só pegar o carregador Pra minha digníssima Amada esposa Seu celular tá no zero, amor? Hã? Sim Eu vou te dar o preto, então Que ele carrega amanhã Cala a boca, cara É minha esposa Boca aberta Tava zoando aqui Esse mongolói Tava zoando, besteira Meu amor Quem te chamou lá no Insta Lá, o cara de RAM? Bora Pronto Quem caiu aí? Eita, mano Como que você caiu, doido? Eu Ai, caramba Tem cara aqui Só não pode vir os amiguinhos dele aqui Pra pegar nós Senão ele tá lascado Pega onde você tá aí Oi? Pega onde você tá Aí valeu Aí valeu Vai lá, vai lá finalizar ele Pega a arma dele Cadê? O que eu derrubei aqui Tá aqui, ó Olha lá, pega a arma dele lá Ah, você tá com arma? Pô, tem cara aqui perto, hein Eita, o miserável aqui, ó Tá sem cheiro Vem salvar teu amigo, né Seu merda Eita, lasqueiro Olha o outro aqui Tem outro aí Vou morrer Tomou uma Tomou outra Tomou outra Tomou outra e caiu Chama 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 os meninos Caraca Tô sem bala de 12 Preciso de uma balinha de 12, velho Caraca, eu tô com a espada aqui Eu podia ter sentado Uma espadada nesses caras Ia ser mais fácil pra matar, velho Outra carinha lá morreu, viu, mano Quem que morreu? Cadê a tag dele? Alguém pegou a tag dele Pra nós poder ajudar ele? Não, ele tá muito longe O Miguel é o único Que tem um amor Graças a Deus, cara Calma, gente Vocês são novos Vocês vão ter Toma na boca Toma na boca de novo Seu merda Tá difícil de achar arma, hein, mano Gente, vocês tem que ter calma, mano Vocês já vão ter um amorzinho De vocês também Calma aí, né Será que dá pra salvar ele? Cadê? Quem tá de carro aí? Ai, me dá garoto Não pegou a tag dele, não? Ele tá longe Eu vou tentar ele lá Ah, tá Ah, não buga não O jogo miserável Cadê minha carona? Bora Bora, Bill Ah, já tá indo? Ah, beleza Já tava indo pra te dar o help lá, né, meu garotinho Que isso ali, ó Que nós jogaram junto Rapaziada, amanhã vai sair o vídeo novo aí, ó De Fortnite, hein Edição top Não, top não tá Não sei o que vão dizer Porque eu tô aprendendo a editar, entendeu? Oi Pega o cartão dele Pega o que ele quiser Você pegou o cartão dele? Peguei Cadê? Tem que marcar Mas já ressuscitou ele ou ainda não? Não, não Eu tô com duas balas de doze Olha os caras aqui, doido Não para não, não para não, não para não Não, doido Não para não Eu tô sem bala Meu Deus O cara é doido Ele vai parar, mano Cadê? Oxe, os cabos sumiram Caraca, os caras sumiram Para aí Ah, não, mano O moleque ficou andando com o carro, velho Resuscitar o Noah lá O... O Benson, mano Cadê? Vê-se, não tem ninguém aqui perto, né? Conhece o Japa? Não Vai, vai, Benson Volta, doido Já te chamamos já, ó Sai desse chat aí, ô Atrapalhado Mano, tô sem bala nenhuma Você acredita? Ah, tô sendo caçado, cara Como assim, velho? Caramba, joguinho Não faz uma por mim, hein? Tô igual um doido Precisa de uma bala aqui, cara Será que esse cofre Sai alguma coisa que presta? Porra, só ouro Eita bexiga 20k de XP O que eu fiz aqui? Olha os caras chegando aí, ó Tá me caçando, ó Olha os caras aqui Vem, 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 vem Os caras tá salvando Você não vai viver, meu filho Você não vai viver, meu filho Aqui não dá boi pra vocês Aqui é só bala Bala, 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 bala Me dropa uma bala de 12 aí Eita, eita, eita A bagaceira Tem cara aí ainda? Tem, tem, tem Tá ruxando aqui em nós, ó Caraca, quase que eu vou de vala, hein? Mais um pouquinho eu morria Puta, ninguém tem bala de 12 nessa vida Não, né? Não, tá de boa Eu peguei uma aqui que tem 4 É que se os caras ruxaram O cara aqui em cima, hein? Lá embaixo, ó Finalzão lá, ó Aí, tá aqui, ó Nossa, caçado Puxa, esse ficou pra trás, mano Eu vou voltar Nossa, tem um squad aqui comigo, doido Tô voltando Tô sem bala, tô sem shield Terminei a caçada Eita, doido Eita, caiu aqui, ó Derrubaram o mano aqui, hein? Ah, tem 4 aqui Ah, mano Eu fui tentar na espadada Zoar os caras, mano Morri Que bosta Tá bom, vai Pode deixar eu Não precisa de me reviver, não Ô tio, vai jogar mais uma? Ah, não sei, mano Tem que ver que termina só pra mim Vem aí, pô Pra nós jogar uma morda impetuosa junto Nunca consegui ganhar aquela desgrama Daquela merda, você acredita? Eita, bicho Os caras são bons, hein? Tomou, tio Ai, merda Palabãs Sabe como desen... Como é que é? Desinverter Os lados do fone Um cara vem da direita E eu ouço na esquerda Mas que tipo de fone que você joga? Tipo um fone igual o meu assim, ó Oxi Foi pra vala Ficou meu oitavo Caraca, peguei uma Um bocadinho de XP, hein, mano Bora pro lobby Fone de Samsung celular Ué, troca o lado do fone, doido Oxi, tá colocando o fone do lado errado, né, mano? É só você colocar o lado do fone da esquerda Do lado direito E o direito da esquerda Mas não é normal, né? Não é normal isso Vamos de horda Vamos de horda Vamos de horda Rapidão Oxi Eu tô colocando um horda Tá saindo zero construção Tá mal Aí, essa dancinha aí, ó Que vocês tão fazendo aí, ó Eu quero que vocês vejam o vídeo, hein, mano Que eu vou soltar amanhã Que tem uma dancinha aí, hein, cara Tem uma música da hora aí Que essa dança Dá pronto, meninos? É mais da hora, pô Eu tive que pegar outro céu pra ouvir vocês Ô, louco Quem que é esse aí editando canais aí? Vai, Benson Tá pronto Meu Deus, Benson Pelo amor de Deus Tá pronto, meu filho Naruto usou crack Tá chapadão Ah, é o Noah, caramba Ô, louco, véi Você tava na Twitch Agora você tá aí no canal Oxi É tu, Noah Agora que eu não entendi, meu Voltei pro forte Com gosto de gás Como assim? Ah, o celular tá com o teclado bugado Ô, Buzz Eu tô jogando diretão agora Fortnite Assim Pra caramba, mano Ô, deixa eu avisar vocês aí Todo mundo tá na live Mano, provavelmente Provavelmente Eu vou dar um break de live no YouTube, tá? Eu vou fazer só uma vez por semana Porém As lives vai tá rolando na Twitch Então Se você quiser continuar me acompanhando Na As minhas lives Assim Que eu vou fazer mais vezes Não Ainda não Eu já tô avisando antecipado, né? Antes de eu começar É Vai ser mais na Twitch, beleza? Então quem quiser acompanhar as lives lá Não esquece lá Vai lá na Twitch Vai na Twitch Me segue na Twitch Twitch.tv É Miguelito Start lá também Oxi Não vai começar não Que Poxa, construção zero não, cara Ah, por que que tá construção zero, mano? Como é que é? Assim que se faz Ô, vamos quitar aí, ô O que que vocês acham? Pode ser Será que os moleques conseguem quitar também? Quita aí, rapaziada Entrou um modo errado aí, ó Bora E é assim que se faz marketing? Como assim, cara? Eu não entendi Por que que você falou isso? Não, eu tô falando Quem quiser acompanhar, né, mano? Ah, mano Ô O outro ficou lá No giro da partida Que tá apanhado, viu, mano? Pera aí Ô, Benson Sai daí, Benson Ô, eu coloco Ó Ó Ah lá, ele volta pro construção zero Merda Por que que tá indo Por que que tá indo construção zero isso aqui, mano? Tenta aí, tio Tenta colocar aí, ó Construção zero Coloquei você de líder Qual o modo que eu quero, né? É o Ordem impetuosa, pô Eu não tô conseguindo, pô Não sei porquê Aí, tá entrando Construção zero Tô pronto Olha lá Ordem impetuosa Construção zero Não, mas Então, mas o meu tava entrando Só a construção zero Sem a ordem impetuosa Tá, dá pronto aí Eu tô pronto Eu tô pronto Vai, Noah Vai, Noah Dá pronto Falta tu só Boa, agora não é vai Não, eu sei que o Ordem impetuosa Não tem construção, pô É que, tipo assim Eu colocava o Ordem impetuosa E ele entrava a construção zero Ele não, tipo Não ficava O Ordem impetuosa Entendeu? Ele, tipo Ele ia pro modo que a gente tava jogando Tanto que eu dei pronto aqui E quando eu fui ver Ele tava no modo normal, velho Oh, o Ordem impetuosa Quando tinha construção Era bem louco também, né, mano É, bug do Android Essa biromba aqui, velho Tudo bugado Olha a minha saideira Fechou Só vamos Essa aqui nós temos que ganhar, hein, mano Essa aqui tem que ficar pra história Relaxa Eu faço uma tinta Descarrega, nós Como é que você sente esse modo aqui, Miguel? Oi? Como é que você sente esse modo aqui? Ah, esse modo aqui Ele é tipo Tem uns monstros lá O zumbi lá O ZT Sei lá o que E nós temos que ir, tipo Matando Aí você vai ganhando ponto Vai trocando de arma Aí até vem o boss, mano Um gigantão Você nunca jogou, não? Não, não É muito louco, mano É difícil pra caramba Eu só jogo matanata, pô Ah, é? Aham Você vai ver Você vai achar da hora, mano Aí tipo assim Igual agora No começo Nós só vai lutear Aí quando ele Aí daqui a pouco Aí começa a vir o Os bichos Aí vai vir numa horda Uma par, mano Aí você tem que ficar Você não pode deixar de te matar Tipo assim Se você morrer Aí você tem que esperar Dar o tempo Alguém Tipo assim Tem que ficar pelo menos Um vivo Pra você poder voltar Se morrer todo mundo Aí acaba, entendeu? É, entendi Cara, eu nunca consegui Terminar Ganhar Quer dizer Eu tenho um vídeo No meu canal Na primeira vez Que teve a Ordem Impetuosa Aí eu consegui Eu consegui ganhar Na cagada também, né? Porque é difícil, cara Ah, tem uma hora de fura Que é a seguinte lá Tem o quê? Tem uma hora de fura Eu tô de boa Por enquanto Eita, bicho Igual o gás Me pegando aqui Eu tô moscando Meu Deus Doze Azul aqui, meu filho Eu tô com uma já Eu tô com uma O night Aí vai começar A primeira é fraquinha A segunda Fica mais difícil Aí depois Tem um boss Depois tem outro boss Aí o último É o mais difícil Porque aí Essa aí vai fechando Tá ligado? Tipo vai fechando O gás Ó, bora, né? Ó o bicho Vindo, moleque Ô, miserável Ó, bicho Corre, Meg Ai Ô, pega O tanto de bala Que você puder pegar Pega, hein? Eita, vou morrer aqui, doido O cara tá louco, velho Ô, o cara morreu, velho Nossa, velho Corre Ah, eu preciso de fazer isso Eu preciso de fazer isso Boa Ah, mano Eu precisava desse bagulho Corre, doido Oxe, tô preso, é? Caraca, o bicho Morre nunca Morre nunca Morre nunca Morre nunca Você também Seu merda Toma Vem, vem, vem Junta aqui, Nimi Junta, vem, vem Todo mundo perto Todo mundo perto Todo mundo perto Claro que tá Sente aqui comigo Pega Cuidado Teu merda Encima Cama. Vai fora, trouxa. Tá morto. Mortinho, mortex. Multiplicador. Boa, mais um. Caraca, tô com pouca bala, hein, mano. Todo mundo tá vivo aí? Vocês morreram? Como é que tá aí a situação? Eu tenho que ir lá. Oh, no final, no último, é bom você ter um sniper pra subir em cima das casas e manter a distância e atirar no boss, mano. Peça pra Deus quando você chegar num ano não precisa estudar. Que distribuição elétrica? Química? Que bosta que é essa, cara? Corre, berg. Ai, meu Deus do céu. Os caras não me deixam nem... Bora. Cara, eu tô com umas armas forreca aqui, hein. Que bosta, cara. Puta, sem bala. Ferrou. Que bosta, cara. 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 Caramba, velho, tô sem bala, ferrou Mais Joguinho, me dá bala, joguinho, pelo amor de Deus Bala do que, Miguel? Oi? Bala do que? Bala de SMG, mano, tô sem nada Tomei a 12 Toma, mano, no meio da boca Nossa, acabou de gerar minhas balas, mano Ah, me ferrei O que, o que, o que? Boa, aí, valeu Ah, aqui tem bala pra caramba, mano, é Rapaz, os meninos é feroz na luteada, hein Não tem tempo nem de pensar Acabou todos os lutes? Eu não acredito Acabou, ainda tem Eu acho que agora vai vir um boss, mano É um que tem uma metralhadora Já fica no alto, aí Esse aqui é bom pegar, hein, mano Eu tô cheio, eu tô cheio Tocou a arma aqui Também tá cheio E esse bagulho é mó bom, mano Porque quando eles juntam bastante Eu vou sniper, né, velho Vou fazer o quê? Caraca, velho Os caras é lute demais, mano Corre, bag Corre, bag Corre Cadê o boss? Opa Calma aí, tourinho Esse verde aí, mano Fica perto dele quando ele estourar Não sei se lasca, viu Mano, acho que o boss tá aqui, ó Ah, que maravilha Nossa, aí quem taca a poeira É você, tio? É Nossa, aí é boa, hein, mano Pô, esse zono é delícia Morra Olha, olha Rapaziada, desculpa Eu não tô lendo o chat É porque eu tô mó concentradão aqui, mano Eu tô no ódio pra ganhar isso aqui Meu Deus, os caras não morrem nunca Ah, não vamos conseguir matar o boss, mano Que droga, velho Não pegamos a arma dele Que merda É agora que vem o gigantão lá? Ou não? Ainda não É fazer quadrado? Que conversa é essa, K.R. É agora que é a hora do gigantão? Ah, não, aqui é C.Vandar, boa Eita, louco Tapecaiaia Ai, caramba Morta Cara, essa pista é muito boa Você tá com o quê? Com a foice? É Ah, foice é top Só não pode bater quando tá perto do verde, mano Não, mas se eu tiver perto de mim, eu tô batendo Eita, você tá com o quê? É A pecada da mexiga Essa foice é muito ignorante, velho Eita! Corre, moleque Ô, louco É, vá lá pra todo mundo Caraca, é o último? É o último agora? É o boss, será? Ô, vamos aí, rapaziada Me ajuda aí, cara Eu nunca consegui ganhar essa birosca, mano Quem sabe hoje? Quem sabe hoje é o grande dia? É, é o boss agora, hein É, é bom ficar em cima Ficar no alto Porque depois vai fechando Aí não tem como fazer mais nada, mano Atira no roxo dele Na parte roxa, que ele dá mais dano Ó, gastar bala fica O bicho é ruim Confio, mano Confio muito que não vai conseguir Morre, desgraçado É a hora, agora é a hora Vai conseguir, mano Vai, carrega essa arma Carrega essa arma Morreu Morreu Vai morrer, vai morrer Desgraçado Vai, vai, vai Morre, desgraçado Desgraçado Morreu Eu sabia, cara Eu sabia Que quando fechasse o squad da hora Nós ganhava Cê é louco Tio Sam fortaleceu agora, hein O tio Noah Quem tá jogando? Eu, o tio Noah e o Benson Caraca, não morremos nenhuma vez, cara Cê é louco Cê é louco, jovem Não morremos nenhuma vez, cara Morreu, pô Eu não morri, não O Narutinho Caraca, do lado Ah, o Narutinho Ah, pensei que ficou todo mundo junto, cara Mano, aqui se você não jogar junto Não tem como, cara Cara, aquela coisa é muito ignorante Muito top Muito top, muito top Ô tio, valeu, mano Valeu pelas play aí, hein É isso, então Nossa Tamo junto Eu também vou terminar a live também Que eu tô Nossa, mano Eu acordo 5 horas da manhã pra ir trabalhar Eu joguei 20 penta nele Caraca, 20 Eu descarreguei 2 penta daquela Rambo, mano Não, tava com a Rambo também Ah, então por isso que não é conseguiu, cara Tava 2 com a Rambo O boss, mano Se você deixar fechar muito gás Não tem como Não morre Não tem jeito Tem jeito Ah, cara Quase que eu morri Aquela hora lá Quando eu tava indo pro boss Não, não No final já, né É, alguém se perdiu Dois Dois aqueles caras que explodem do meu lado Fiquei sem vida nenhuma Caraca, mano Que louco Vai dar hora, mano Tu só vai terminar a live Quando eu jogar 30 partidas contigo Sendo que 29 delas é vitória Caramba Não, amanhã Amanhã eu jogo de novo Fortnite Amanhã eu volto com a live de forte Serião mesmo Eu tô no maior sono aqui Eu acordo 5 horas da manhã Pra trabalhar Seus cachorros Cê é doido É, quinta e sexta e sábado Cê faz live Eu faço Ó, os dias normal De eu fazer live É quarta, quinta, sexta e sábado Só que o que acontece É Pra quase todo dia Só que tem dia Que eu não consigo fazer Dependendo da hora Que eu chego de serviço Tal É, igual ontem Onde eu tava Onde eu fiquei em casa Onde foi o feriado, né Foi onde o feriado Aí eu tava No maior pique de fazer Só que o que acontece A bendita da minha internet Tava uma bosta, mano Sai que hora Como é que é? Sai que Sai com aquela hora E até agora Não terminei As porra dos quadrados Caramba, cara Cê é louco Mas amanhã eu vou fazer sim, cara Amanhã eu começo Numa sete horas Aí dá Amanhã É, amanhã dá pra jogar Até um Ó, se eu começar sete Oito, nove, dez Dá pra jogar Até umas onze também Dá pra jogar de boa Até umas onze horas Aí cê vem, tio Pra nós jogar Pô, nós fecha uns squads Nós joga E aí Flopzinho Salve Bem-vindo Boa noite Já era, tio Tamo junto Boa noite pra vocês aí, mano Boa descanso Valeu Obrigado, tio Até amanhã Se Deus quiser É nóis Isso, rapaziada Quero agradecer Todo mundo aí Deixa eu desligar Meu Discord aqui, mano Agradecer Todo mundo Que colou na live Valeu Buzz Lindão KRzinho Cê chega da escola À onze e quarenta Da manhã Da manhã, né Ux, a live Começa às sete horas Da noite Valeu, Isa Ó, agradecendo aí Ó, obrigado, Isa Obrigado O editando canais É o É o Maurício, né, cara Que tava na Twitch E veio pro YouTube Obrigado, Maurício Valeu, Flopzinho Também Chegou agora Mas muito obrigado, mano Tamo junto Valeu, Xini Valeu Quem mais KRBRS O O Benson também Colou aí Vixe, foi uma Só porque cheguei na próxima Eu pego cedo Beleza Ô, Flopzinho Eu começo a live Uma sete horas, cara Sete, sete e meia Eu tô aí Pra nós poder jogar E quem quiser jogar, mano A gente vai Vai trocando Vai dando vaga Vai tendo vaga Ainda vai abrindo Fechando squad aí Pra vocês poderem jogar Beleza Ah lá, nos falei Eu editando canais É o Maurício É o Maurício Que tava lá na Twitch Obrigado, Maurício Tamo junto, cara Deus abençoe Obrigadão aí Então é isso, rapaziada Deixa eu agradecer Todos vocês aqui Mano, muito obrigado Muito obrigado Decoração Tá certo? Amanhã, se Deus quiser Nós tamo aí A partir das sete horas Rapaziada Deixa eu falar pra vocês Eu vou estar postando um vídeo Mano, eu não vou postar o vídeo Agora que tá tarde Mas amanhã Lá pro meio dia Eu solto o vídeo De Fortnite Então quem puder Conferir o vídeo aí Beleza? Fica ligadão aí Quem não é inscrito Se inscreve Deixa o like Não esquece de deixar o like Fortalece demais E é isso aí, mano Só agradece aí Valeu todo mundo Um abração Um beijo no coração de vocês Eu tô saindo fora Valeu Ah, o Capilute tá aí, mano Cê é louco Capilute Demorou de se baixar o Fortnite Pra gente jogar junto, hein Valeu, Arthur O Arthurzão tá aí também, cara Nossa Top demais, mano Obrigado, Arthur Obrigado, Capilute Os cara tá tudo aí, ó Flopzinho, Buzz Editando canais Iza, Guaxini KR É louco Tio Santo Meu Deus do céu Muita gente É o Benson É isso aí, gente Já agradeci todo mundo Um beijo pra todos vocês Eu fui Fica com o papai do céu Tchau